Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Emerson, sejam bem-vindos ao meu canal, se já é inscrito, meu muito obrigado. Para quem não é inscrito, aproveita e se inscreve, se gosta do conteúdo, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho, estou sempre postando novidade. Nesse caso aqui, é a restalação do software, mas geralmente desbloqueio de conta Google, então se gosta do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, dá um gostei, valeu? Bom, então vamos lá pessoal, esse aparelho aqui, essa ROM aqui, eu vou estar instalando a ROM no binário 9, se vocês estão com binário 7, binário 8, vai instalar tranquilo, não vai conseguir instalar se tiver com um binário acima do 9, então beleza. Para vocês saberem o binário que ele está, desligue o aparelho, tirando a bateria aqui para mim vai ser mais prático, botão para cima e botão power, volume para cima e botão power. Solta só o botão power. Pronto, aqui dá para ver galera, está ruim para focar, mas vocês dão para ver que logo na frente do M, o BS tem o número 9, então esse é o binário, certo? No meu caso aqui, binário 9, e vocês podem ser 7, 8, então não tem problema, não pode ser além disso. Teria a bateria, vou deixar ele ligando aqui. Esse aparelho pessoal, ele estava travado na tela Samsung, e eu fiz o procedimento, resolveu então, vou estar passando para vocês aqui. Eu vou deixar o link galera, do Darum aí, beleza? Então, deixa eu focar aqui, pronto. Está aqui um site para vocês baixarem, um tem esse, esse, esse e esse. Vocês vão escolher um dos três e vão baixar, certo? Vocês veem qual o adequado para vocês baixarem, tem site que às vezes não abre no momento, então vocês já tentam outro aí. E o Odin, vocês vão clicar aqui no botão verde e baixar o Odin. Então, Odin e uma, um. Na verdade, esses três aqui é uma só, beleza? Só escolher um e baixem. Após vocês clicar no link aí embaixo do vídeo, vocês vão vir para essa página, aqui vocês vão clicar aqui, ó, não sou um robô, e vai clicar em prosseguir. Após vocês esperarem aqui os, os 15 segundos, esse botão aqui vai ficar verde, obter link. Deixa eu, vamos esperar logo aqui que a gente já... Então, pessoal, como eu falei, esse aparelho estava travado na tela Samsung. Pode corrigir algum dos problemas? Pode. No meu caso aqui, foi porque estava travado, ó. Acendeu o botão e clico nele ali no botão verde e aí ele já vai para o site, beleza? Um desses três que eu deixei aqui e o Odin. Então, após vocês terem baixado o Odin e a ROM, no meu caso eu já baixei, vamos extrair. Pessoal, vamos precisar do WinRAR para poder extrair, certo? Então, para quem não tem, dá uma pesquisadazinha aí e instala o WinRAR, porque senão não vai dar certo não, extrair. Ó, já tenho aqui os dois arquivos. Venho no Odin, pessoal, clico com o segundo botão do mouse, botão direito, extrair para. Clico, ó, já extraiu, criou essa pasta. Eu já posso excluir essa pasta zipada. Na Stockroom a gente vai fazer a mesma coisa. Clico com o botão direito do mouse e extrair para. Aqui a gente vai esperar ele extrair, ó. Pessoal, esse arquivo ele é muito pequeno. Para uma ROM ele é muito pequeno. 750 MB é muito pequeno para uma ROM. Então, extraindo aqui, pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender do computador. Mas é isso aí. Vou deixar para cortar só no finalzinho do vídeo, porque às vezes demora um pouco na instalação. E é isso aí. Cabo, não precisa ser original. Tem que ser um cabo que apenas conecta no computador. Não tem segredo. Esse meu mesmo não é original. Então, tá aí, pessoal. Extraiu. Criou essa pasta aqui. Pode excluir a pasta zipada. Ó, excluir ele. Então, os dois arquivos estão aqui, estão prontos, extraídos. A gente vai abrir o Odin. Pode abrir aqui, tem três páginas aqui, não tem problema. E abre esse ícone azul. Dá um OK nesse aviso. E, pessoal, aqui a gente vai começar selecionando o arquivo BL. Vamos selecionar quatro arquivos aqui. Mas vamos começar pelo BL. Clico no BL e venho no arquivo BL. Ó, selecionei BL aqui. Então, a gente vem aqui, pessoal. Vem em download, no meu caso, em download, onde está a Stockroom. Seleciona a pasta da Stockroom. E seleciona o BL. Que foi o BL que a gente selecionou aqui, certo? Agora ele já vai direto para a pasta. Vamos em AP. Ele já vai direto para a pasta da Stockroom. Mas vocês sempre conferem aqui, ó. J260. É isso. J260M. Então, aí, pessoal. Agora a gente vem em AP. Selecionamos BL. Agora vamos selecionar AP. Esse aqui já demora um pouquinho. E eu vou estar pausando aqui enquanto ele carrega. Bom, ó. Carregou. Na verdade, pausei, mas nem demorou. Foi bem rápido. E vamos em CP. Selecionei CP. E vou no arquivo CP. Esse é rápido. E vem o CSC também. Pessoal, tem dois CSC. Não é o home CSC. É só esse aqui. CSC mesmo. Não é o home. Então, vamos lá. Selecionamos quatro arquivos, pessoal. Pronto. O programa está prontinho aqui já para a gente fazer o procedimento. Então, o aparelho aqui meu está ligado. Vou desligar ele. Tiro a bateria. Coloco. E coloco o cabo aqui no primeiro. Conecto o cabo no computador. Conecto o cabo no computador. E vou pressionar volume para cima e volume para baixo. E vou conectar o cabo. Volume para cima e volume para baixo. E conecto o cabo. E ele vai vir para essa tela. Chegou aqui um toque no botão de volume para cima. E ele vai ficar nessa tela. Então, aqui galera. Vou dar um start. A gente vai pressionar start. Deixa o cabo USB de vocês conectado para não dar problema. Para não brincar o telefone. Tem que estar com o cabo conectado. Pessoal, se mostrou aqui. É porque os... Vou dar start aqui. Se mostrou aqui azul. É porque ele reconheceu os drivers direitinho. Se não apareceu. Aí o problema é com os drivers. Vocês tem que instalar os drivers. Vou estar deixando o driver também na descrição. Vou pausar aqui enquanto... Vou pausar enquanto termina. Essa parte não demora tanto. Mas vou pausar para o vídeo não ficar também muito longo. Então, está aí pessoal. Já está terminando aqui o arquivo. Não demora muito. É pequeno. Vai reiniciar. Apareceu o verdinho ali. Já desconectou até o cabo. Está vendo? Já sumiu daqui. Então, aqui ele vai fazer isso aqui. Vai formatar. Vai... Ele já foi formatado. Esse procedimento zero o aparelho. Pode fechar o Odin. Pode desconectar o cabo. Vou fechar o Odin aqui. E agora ele vai reiniciar normalmente. Vamos aguardar. Ó. Samsung. Vamos ver. Espero que não demore. Se demorar eu corto o vídeo. Pauso. Sei lá. Mas acho que não vai demorar não. Aproveita pessoal. Se inscreve no canal. Beleza? Dá um joinha aí. Se resolveu. Espero ter resolvido para vocês. Se não resolveu. Dá um joinha também. Se inscreve. Tentei ajudar de boa vontade. Espero ter ajudado. Vamos esperar. Vamos esperar. Não tem problema. Que demore um pouco. Bom pessoal. Tá aí ó. Tá iniciando. Normal. Teve que parar um pouquinho. Ele até que demorou bastante. Mas também nada absurdo. Demorou um pouco. É. Então tá aqui. Pessoal. Agora eu vou ter que fazer o desbloqueio dele. Então assim. Pra quem não sabe a senha. Igual no meu caso aqui. Que vem aparelho de cliente. Eu não sei qual é a senha. Ele vai pedir a conta Google. Então eu vou estar fazendo aqui o procedimento. E vou estar. Pedir o Wi-Fi aqui. Deixa eu conectar. E vou estar deixando na descrição aí. Se você já sabe a senha. A senha anterior que tinha antes. E tal. O e-mail. Eu não sei se ele vai pedir senha. Se ele pede o PIN ou algo do tipo. E depois pede o e-mail. Mas se você souber o e-mail. Se não souber. Eu vou estar fazendo na descrição. Vai estar. O desbloqueio da conta Google dele. Vamos aguardar aqui. Mas é isso aí pessoal. Vamos aguardar aqui. Pra ver. Como é que vai ser. Mas está difícil até pra conectar. Quem dirá pra avançar né. Mas como eu falei. Se pedir a conta Google. Se você não souber a conta Google. Vai estar na descrição aí. O link do vídeo. Que eu vou estar fazendo. Que é essa mesma versão de março. E vou estar deixando na descrição. Pronto pessoal. Teve que dar uma pausazinha aqui. Porque a internet estava. Ruim. Então pessoal. Após ele ter formatado. Ele pediu isso aqui. Pediu um desenho padrão. Então. Se você sabe o desenho padrão. Antigo. Que ele tinha antes de fazer o software. É só colocar. E vai. Dar continuidade. E ele vai abrir normal. Mas pra quem não sabe. Assim como eu não sei. Que essa lá de cliente né. Veio. Eu não sei a senha. Veio só travado. Então eu vou estar fazendo. Desbloqueio da conta Google. E vai estar na descrição. Mas é só você seguir lá. Valeu. Espero ter resolvido o problema de vocês. Não se esquece de se inscrever. Valeu. Falou.